Eu pedi para o gerente e ele arrumou essa casa para mim, não pagava nada. E quando ele arrendou a fábrica aí, ele vendeu todas as casas para os operários com um preço bem pequeno e para pagar em bastante vezes. É, sempre morando na casa da vida. Morava na casa da fábrica e não pagava aluguer também, não pagava luz, não pagava água, não pagava nada. Fui conversar com o gerente, falei que ia casar, gostaria, ele me deu uma casa e não morava nada. E era um preço simbólico, o aluguer era simbólico, era quase de graça, vamos dizer assim. Casa de graça, água de graça, luz de graça, lixo, tinha umas carroças, ouro, que tirava o lixo, tudo de graça. E o salário, todo o pessoal era livre, tudo para não pagava nada. A gente fazia eles ver que a casa de graça não enchia a barriga de ninguém. Que a casa de graça não calçava ninguém, não vestia ninguém, não lamentava ninguém. Que tinha o salário, tinha a casa de graça, mas um salário pequenininho, que você não podia comprar quase nada. Eu achava bom, porque ele tinha bom coração. As pessoas iam completando os filhos, completando a idade, ele mandava chamar, ele já sabia. Eu dava a idade para trabalhar, ele mandava chamar, já mandava registrar, já ia trabalhar. Seu Matias de Adola, de saudosa memória. Seu Matias tomou conta de tudo, e com presteza, com mão firme, foi um gerente muito enérgico, bom também. Era justo. Inclusive, nós jogávamos a baralho quase toda noite ainda, na casa do Pedro Aranjo. Ele mandava em Votorati, mandava em Sorocaba, mandava tudo, da polícia, tudo. Quando tinha de prender alguém daqui e lá, publicava, ele ligava lá e soltava na hora. E ele entrou na Votorati como um simples varredor. Fazia café, varredor, varria. Adquiri confiança do doutor José Antônio de Moraes. O primeiro guardamento começou na fábrica de cidos, chamada Matias Janola. Praticamente começou na minha farmácia. Ali chegou Matias Janola e conversou comigo. E eu queria conhecer o Zeca Padeiro. Aí apareceu o Pedro Angel e a turma inteira do supermamento. Então, ali, eu acho que foi o começo. A emancipação começou exatamente por falta de água. Eles se reuniram aqui no sindicato nosso para falar sobre isso. E eles, na época, eles falaram, que culpa temos se não chove? Aí só revoltou o pessoal. Os primeiros movimentos de emancipação começaram em 1961. Já havia algumas pessoas assim pensando em emancipar, porque a gente via que Sorocaba arrecadava muito aqui com o grupo Votorati, sim, em termos de impostos, e não retornava nada. Nós não tínhamos aí ruas faltadas, faltava luz, faltava água, os postos de saúde eram precários. Eu falo, cara, que você dê uma volta aqui para o Votorantim para ver a miséria que tem aqui, porque Sorocaba não nos dá a atenção que a gente merece. E aí começou a luta pela emancipação. Mas, realmente, o movimento somente tomou, assim, corpo maior, quando o grupo Votorantim assumiu, realmente, financeiramente, a campanha. Tinha a turma do Não, que é... não queria. E tinha a turma do Sim, que queria. E fez aqueles panos, sabe, com o Sim, aquela pano por dentro. Então, ele mandou confeccionar uns corazonzinhos, sim, 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 sim. E o pessoal do Sim, todo camiso do Sim, as meninas brusas de Sim, sai do Sim. E distribuiu para todo o povo, e a gente ia enrolada naquele pano lá. Mas foi um trabalho lindo, você precisa ver o Votorantim todo, se movimentou. O seu Matias de Anola, sabendo que eu trabalhava com desenho, que eu tinha criatividade, né, ele pediu para que eu criasse dois personagens, um que representasse Sorocaba e outro que representasse Votorantim. E eu criei uma mocinha que seria Votorantim, que era cidade nova, que ia surgir, que ia começar, era uma moça. E um senhor, já idoso, que representava Sorocaba. E o senhor idoso pegava todo o dinheiro da mocinha. Então a mocinha pegou o dinheiro do homem, tirava dela e fugiu com o dinheiro. E criou uma cidade nova, que seria Votorantim. Lembro do pessoal que voltava nos ônibus e iam em São Paulo para fazer apoio lá na Assembleia, que realmente fosse aprovado o desenhoamento do Votorantim. Fui para São Paulo, fui assistir na Câmara de Deputados a votação. E a turma votou o sim pela separação. Mesmo assim, tivemos mil e poucos votos contra. O plebiscito foi no dia 1º de dezembro de 1963. Quando 3.099 Votorantinense sufragaram o sim, e apenas mil e poucos não, e Votorantim se tornou uma cidade independente, ganhando um ponto no mapa do estado de São Paulo como uma nova cidade. É, tinha o que era do contra aqui, não é, que era o Juvenal de Campos, era do contra. E Sorocaba também não queria que eles lembrassem, né, porque ia ser prejuízo para ela. O grupo dos não era liderado pelo meu tio, o Juvenal de Campos, que era deputado na época. Mas, no fundo, no fundo, eu acho que eles não eram contra por se contra. É que eles saíram na greve de 1945, parece, do grupo Votorantim, então eles tinham medo que no momento que Votorantim emancipasse, ficasse sob o feudo do grupo Votorantim, que fosse das rédeas aqui. Ainda mais que o senhor Matias já não assumiu a coordenação da campanha, eles tinham medo. Eu não era contra a emancipação. Aqueles que eram contra eram comunistas. É o que falavam na época, né. A emancipação é um favoríssimo. Era só ao lado da fábrica naquele tempo. Foi que, com a emancipação, Votorantim teve prejuízo muito grande economicamente. Não foi bem contra o desmembramento, foi medo da indústria. Não tinha condições de desmembrar lá. Ali correu dinheiro. O Votorantim pagou a Assembleia Legislativa aí. Então eles foram manipular o dinheiro. Aí desmembraram. O pai deles, para desmembrar a cidade, ia ter tudo primeiro. Vai desmembrar? Tempo para fazer fórum, tempo para árvore, tempo para fazer... Desmembra só para criar político. É que é cargo político. Vereador ganhando um monte de dinheiro. Nada. Quando fundou a prefeitura, em 1965, em 9 de agosto, por coincidência, o dia do meu aniversário, eu recebi esse presente. O prefeito atual, Pedro Augusto Regel, me contratou para prestar serviço na prefeitura. Eu fui a terceira funcionária e a primeira mulher a trabalhar na prefeitura de Votorantim. Na prefeitura, eu nunca senti esse preconceito nenhum por causa de ser mulher. No salário, sim, né? Então, os meus companheiros foram tudo diretor disso, diretor daquilo, diretor não sei o que, diretor não sei o que. E eu? O que sobra para mim? Ah, você ficou escriturária. O imposto que pagaram em Sorocaba, 0,30, eles fizeram aqui 0,18. Abaixou 0,12% o imposto em indústria e prefeição. Então, a Votorantim, tecido, cimento, papel, deixou de pagar um caminhão de dinheiro para a prefeitura. Então, o nosso pensamento deu certo. A gente sabia que eles queriam desmembrar para não pagar imposto. Para fazer imposto, não é cor, porque não. Ficou à vontade deles e fizeram isso. Porque, naquele tempo, cada município tinha seu salário. Então, Sorocaba tinha um salário. O Votorantim poderia ter outro salário inferior. Então, de medo de o Votorantim ser um salário inferior. Então, houve um trabalho para o Votorantim assinar um documento que não ia mexer no nosso salário. De fato, assinou e saiu, e saiu. Todo mundo leu. Batalhamos, ganhamos. Eu tenho a carteirinha que está aí, de vanguardeiro. Vanguardeiro eram as pessoas que se dedicavam de corpo e alma ao movimento. Eu sou, inclusive, tenho até de promo de vanguardeiro, eu e meu pai. Nós somos vanguardeiros. A gente tinha até uma camisa escrita sim. E o Votorantim foi crescendo nas laterais, nas laterais e, por fim, desmembrou. Mas foi bom. Foi muito bom porque o Votorantim se tornou independente, né? E hoje vive sozinho a vida da cidade, né? Quando o Votorantim foi considerado emancipado, a festa, nossa, a festa que foi feita aqui no Votorantim, só pode ser lembrada como um final de Copa do Mundo. A taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa, quereta, esquadrão de ouro, é bom o samba, é bom o toro. O Votorantim inteiro saiu as ruas, a buzina de carro, as igrejas do Canocinho, foguetes, nossa, foi uma alegria imensa o dia que o Votorantim se tornou emancipado do Sorocaba. Todo o Votorantimense que viveu isso, tenho certeza, nunca mais vai esquecer esse momento. Foi uma alegria. Tudo, cantar, rolando, e depois em Votorantim era só festa, era só festa, por causa de separar de Sorocaba. A primeira gestão foi nossa, foi quem desmembrou. Segunda, nós perdemos. E no final das contas, quem não queria o desmendoramento foi até prefeito de Votorantim, foi até vereador, que é o Luiz.